Boa noite pessoal, aqui é o professor Haroldo mais uma vez gravando aula de expansão de sociologia para o ensino médio, primeiro aninho. E olha só que interessante, hoje nós vamos falar do mundo do trabalho, o que é o trabalho na sociologia. Vou usar um texto de uma moça muito inteligente chamada Mariana Taranto Reiner de Abreu, licenciada em ciências sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Claro que esse vídeo ficará bem curto, então vou falar bem superficialmente, aí você pode aprofundar pesquisando se você quiser. Então vamos lá, na Antiguidade, na Idade Média, o trabalho manual ou braçal era visto como inferior e degradante em relação ao trabalho contemplativo ou intelectual, que envolvia a filosofia, a arte e a política. Ou seja, na Antiguidade, isso quer dizer que é na Grécia Antiga, lá no Império Romano, o trabalho manual, ou seja, construir casas, colocar pedra na rua, enfim, todo o trabalho que você imaginar manual, fazer uma mesa, uma cadeira com madeira e tal, era visto como algo inferior e degradante. Ou seja, algo que tirava a dignidade da pessoa. Não era algo que dignificava, era algo que tirava a dignidade, dignidade da pessoa. E só o trabalho que envolvia o intelecto, isso no mundo grego e na Idade Média, mas principalmente lá na Idade Antiga, que estava falando aqui no começo, na Idade Antiga, que é a Grécia, o lugar dos filósofos. Então, o pensamento, a filosofia, a arte, a política eram vistos como trabalhos que edificavam as pessoas. O trabalho manual era mal visto. A Idade Média também, porque na Idade Média quem controla tudo, digamos assim, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa Igreja Católica Apostólica Romana tem uma grande influência do pensamento grego, da filosofia grega. Então, o pensamento grego vai entrando na Idade Média e o trabalho manual, como os gregos acreditavam, era visto como inferior, degradante. A Igreja condenava o lucro, por exemplo, a usura, que é emprestar dinheiro com juros. Então, tinha várias questões. A inferioridade do trabalho manual condizia com a estrutura da sociedade estamental, que era a sociedade da época, do Estado da época. Então, a sociedade era composta pelo primeiro Estado, que era o clero, cuja função é rezar. E o clero aqui não são os padres de paróquia, de bairro. O clero aqui são os bispos, os cardeais, a galera lá de cima. Por isso que está, é como se fosse uma pirâmide, né? E aqui, em cima, está o clero. Em segundo lugar, está a nobreza, o segundo Estado. Nobreza, guerreiros, caras que vão para a guerra e trazem a liberdade para o povo. E o terceiro Estado, que era a grande maioria lá embaixo, é a burguesia. Burguesia, camponeses, trabalhadores manuais responsáveis pela produção. O que é a burguesia? A burguesia é aquela galera que tem pequenos comércios. Os camponeses que trabalham no campo, trabalhadores manuais que fabricam coisas com as suas próprias mãozinhas. E esses caras é que mantêm a sociedade, né? Já na Idade Moderna, ou seja, olha o salto. Falando de Idade Antiga, Idade Média, que o trabalho manual é mal visto, agora dá um salto para a Idade Moderna. E o trabalho manual ganha um maior destaque na organização social. O produto do trabalho passa a ser visto como a prova de que o homem é capaz de dominar a natureza. E ganha aspecto edificante. Ou seja, o trabalho que antes era mal visto, que a pessoa não tinha dignidade, era inferiorizada. Agora não, agora passa a ser visto como prova de que o homem é capaz de dominar a natureza. Então ele ganha a ideia de ser edificante. De que faz a pessoa crescer, evoluir. E somado a isso, o protestantismo faz uma releitura do trabalho. Basicamente é por causa do protestantismo que há uma mudança completa da mentalidade do trabalho manual. Antes, na Idade Média, que era com a Igreja Católica. E na Idade Antiga, com os filósofos gregos, o trabalho manual era mal visto. Com a reforma protestante, a revolução protestante, ou a separação protestante, depende como você vê. O trabalho vai ser valorizado. O trabalho manual, sendo apontado como dignificante do homem semelhante a Deus. Que trabalhou e descansou no sétimo dia. E aqui é interessante fazer uma ideia, pensar uma coisa. Porque o discurso religioso sempre na história da humanidade é utilizado para convencer as pessoas a fazer coisas. Isso, por exemplo, lá nas Cruzadas, na Idade Antiga, os deuses diziam que deveria ser feito. E com a reforma protestante, Deus continuou falando para as pessoas o que elas têm que fazer. E a questão é, será que é Deus que está falando? Porque o discurso religioso pode ser usado, e é usado, geralmente, para convencer as pessoas. Então, por exemplo, aqui, o que está acontecendo neste momento aqui da reforma protestante? A revolução industrial, né? Não exatamente quando começou a reforma, mas depois vai acontecendo. Então, o que acontece com a revolução industrial? Começa a surgir a produção em série. O que é a produção em série? Fazer a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes, né? É uma produção em larga escala. Que antes, não, na Idade Média, Idade Antiga, o que que acontecia? Você ia criar uma mesa, você ia comprar uma mesa lá com o carpinteiro, que ia fazer a mesa para você. É o que hoje eles chamam de móveis planejados, né? Móveis planejados, que é chique e tal. Mas naquela época da Idade Média só existiam os móveis planejados. Não tinha móveis nas Casas Bahia para você ir lá comprar ou na Marabrás. Isso só vai ser possível com a revolução industrial. E aí, o que que acontece? Como tem as indústrias, as fábricas, as pessoas começam a migrar para perto das fábricas, para trabalhar nessas fábricas. E aí, há a promessa de que haverá uma melhoria de vida, vai ganhar dinheiro, vai ficar rica e vai poder fazer o que ela quiser com aquele dinheiro e tal. A felicidade, né? O capitalismo prometendo a felicidade para as pessoas. Aí, a pessoa sai lá do campo, que a sociedade medieval é praticamente toda camponesa, sai do campo, vai para as cidades. Formam as cidades, que nem existiam as cidades. As cidades começam a existir por causa das fábricas. Tinha cidades bem pequenininhas, tipo o interior, né? Mas essas grandes cidades, tipo São Paulo, Osasco, Caracuíba, Barueri, enfim. Essas cidades grandes, que tem muita gente, uma em cima da outra. Essas cidades são formadas por causa da revolução industrial, das fábricas. As pessoas começam a se aproximar das fábricas e querem trabalhar lá. E aí, com a promessa de que melhorarão de vida. Enfim, aí as pessoas começam a ter que se submeter a todo tipo de situação. Não tinha regra trabalhista, não tinha lei, não tinha nada, né? Enfim, nenhuma resolução. Cada um fazia o que queria, né? O liberalismo econômico. O que é importante é o mercado, né? Faz tudo o que quiser com a pessoa. Trabalhava 24 horas, trabalhava 16 horas. As mulheres, por exemplo, trabalhavam o dobro, o triplo do homem, né? Porque trabalhavam duas vezes mais na fábrica, ainda trabalhavam em casa. E recebiam menos da metade do que os homens recebiam. Aí depois vão fazer aquela... Aqueles protescas, né? Vão morrer queimadas e vai virar o dia da mulher. Enfim, então tem uma série de problemas aí na revolução industrial. Começa a exploração total das pessoas. Pelas pessoas, né? O homem explorando o próprio homem. Aí tem os escravos também, enfim, toda essa história. E aí, voltando às fábricas, né? As pessoas vão morar perto das fábricas e começam de as grandes cidades. E aí o que acontece? Precisa... O que uma cidade precisa? Precisa de infraestrutura. Precisa de rua, precisa de casa. Precisa de, enfim, saneamento, coleta de lixo. E tudo o que você imaginar que uma cidade precisa. Só que tudo isso é trabalho manual. E aí, se o trabalho manual era visto como inferior, na Idade Média e Idade Antiga, por que as pessoas iriam ajudar a desenvolver a cidade se aquilo era mal visto, se aquilo ia tirar a dignidade delas? Então, a reforma protestante é crucial, é muito importante para isso. Porque o discurso vai ser... Olha, Deus trabalhou durante seis dias e descansou no sétimo. E você tem que fazer a mesma coisa. Seguindo os passos de Deus, você será dignificado. Então, o trabalho passa a ser relido. Ele faz uma releitura do trabalho. Ou seja, faz uma nova concepção, uma nova ideia do trabalho. O trabalho manual agora vai ser o top das galáxias, entendeu? Mas por quê? Porque realmente Deus trabalhou sete dias, seis dias lá e descansou no sétimo. Tudo bem. Ok. Só que não é exatamente por causa do discurso religioso, né? Por causa da religião que as pessoas vão ter que trabalhar. É por causa da economia. Então, o discurso religioso está a serviço da economia neste momento aqui. Então, precisamos convencer as pessoas a trabalharem e a construir a cidade. Então, nós vamos usar a religião, que é uma coisa que as pessoas gostam muito. E geralmente é assim que funciona. A eleição, por exemplo, também usa muito a religião, de qualquer lado que você quiser analisar, para convencer as pessoas a votarem determinados candidatos. Isso desde Platão. Então, por que eu vou votar nesse cara? Porque ele é cristão, porque ele é religioso, porque ele não sei o quê. Então, as pessoas se identificam. Então, o protestantismo foi muito importante na questão da reeleitura do trabalho manual. E aí, o trabalho intelectual é o que vai ser mal visto, né? E o que a gente colhe hoje com isso? Que tudo que importa é a formação técnica. Os gregos condenavam a formação técnica, né? No sentido de que era inferior. E diziam que só o trabalho intelectual é que valia a pena, que era o mais importante. E aí, tem essa inversão na idade moderna, de que o trabalho manual é mais importante, o trabalho intelectual é menos importante. Esse negócio de ficar pensando muito não leva a nada, né? Filosofia não serve para nada. E a gente colhe esses pensamentos ainda hoje. Filosofia não serve para nada, filosofia não serve para nada, história não serve para nada. Faculdade, universidade não serve para nada. Então, vamos cortar a verba das universidades. Vamos dificultar o máximo possível para as pessoas entrarem na universidade. Ou você tem que evoluir na vida fazendo curso técnico para entrar para o mercado de trabalho. Tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para o mercado de trabalho. Ou seja, vender a sua mão de obra, vender o seu serviço. E não usar a razão, o intelecto para pensar em novas possibilidades. Enfim, você não gosta de pensar e não rola, não. Agora, voltando ao texto. Uma sociedade se organiza de acordo com a maneira como o trabalho é dividido. Então, o trabalho vai sendo estruturado ali no século XVIII, XIX, com a Revolução Industrial. E aí, começa a ser dividido esse trabalho. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E as relações sociais vão se formando por causa dessas divisões de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que você é a criança e mora num bairro. Aí, os seus pais mudam de cidade para poder trabalhar em outro lugar que supostamente vai ter uma melhoria de vida. E muda completamente sua realidade. Você vai conhecer outras pessoas, outras crianças que... Você não que você é adolescente, né? Mas você vai conhecer outros adolescentes, talvez, não sei. Mas, enfim, as crianças vão conhecer outras crianças. Aquelas outras que elas conheciam já eram. Vai mudar completamente a convivência social delas. E, às vezes, uma vai casar com a outra. Enfim, tudo isso vai acontecer por causa do trabalho. Então, o trabalho passa a ditar a regra, né? O mercado de trabalho... O que é o mercado de trabalho? Você tem que entrar para o mercado de trabalho. Tem que se preparar para o mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? É um conjunto de modos sociais por meio dos quais o trabalho é comprado e vendido. Então, o que é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é um lugar, é um meio, é uma coisa abstrata, né? Porque não existe um mercado de trabalho. É uma coisa abstrata. Está só no pensamento. É uma coisa que não existe. É só uma ideia que existe na cabeça. Então, o mercado de trabalho é um conjunto de modos sociais. De situações, de relações que compram e vendem o trabalho. Você vende o seu trabalho. Então, eu sou professor, eu vendo o meu trabalho para a escola, por exemplo, para o governo, enfim. Então, a pessoa que trabalha numa fábrica, ela vende a sua força de trabalho. A pessoa que trabalha na recepção de uma clínica médica, ela vende o seu serviço. Então, essa relação de compra e venda... E aí, quem compra é o dono, né? O dono do capital compra. Para quê? Para você gerar o lucro para ele. É isso que você tem que ter em mente. Porque o objetivo, quando você é contratado, compra um seu serviço, digamos assim, como está aqui colocado, é para você gerar mais lucro para quem está te contratando, para quem está te comprando. Você se torna um objeto. Com a revolução industrial, com a modernidade, você é um objeto que se vende. E é assim que a gente vive até hoje, né? Com a ascensão da indústria, nos séculos 18 e 19, o trabalho deixa de ser um meio através do qual as pessoas trocam produtos. Então, se antes o trabalho era uma troca de produtos, eu levava uma cebola e você me dava um tomate, a gente trocava, enfim. Como era um sistema feudal, né? Agora, o trabalho, ele mesmo é uma mercadoria. A ser vendida em troca de um salário. Então, você vende a sua vida para receber um salário. Você vende a sua força para você receber um salário. E com esse salário, tecnicamente, você vai comprar a felicidade. Ser alguém na vida. Após a revolução industrial, as formas de organizar a produção se modificaram. Havendo pelo menos três modelos que se destacam. Aí ela vai falar aqui de Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Falar bem rapidamente dessas coisas, tá? Então, isso aqui tudo dentro daquela questão da produção em série que eu estava falando. Então, as indústrias surgem com a produção em série. E aí o Taylorismo é o quê? A racionalização da atividade produtiva em nome da produtividade do lucro e monitoramento do trabalho segundo o tempo estipulado para a produção. Não entendi. Eu vou explicar. Relaxa. Então, o que é o Taylorismo? Foi fundado por um cara chamado Taylor, tá? Por isso que é Taylorismo. E ele vai ser extremamente racional. Então, por exemplo, o funcionário está lá na esteira de produção. Ele tem que fazer aquilo. E aí foram feitos estudos de que aqueles comportamentos, tipo uma risadinha, contar uma piada, olhar para o teto. Isso prejudicava a produção, diminuía o ritmo da produção. A pessoa saia para fumar, por exemplo. Então, houve uma racionalização total. Inclusive, o ambiente, as luzes influenciavam. Foi feito estudo com luzes. Então, quando era muito claro, as pessoas produziam mais. Quando era mais escuro, as pessoas produziam menos. Quando era muito claro e sem aberturas externas, as pessoas perdiam a noção do tempo. Então, produziam mais, cansavam menos. Enfim, eram menos... Como é que fala? Menos influenciados pelo ambiente externo. Ou nem percebiam que existia um ambiente externo. Saiam completamente da vida real. Então, o Taylorismo é extremamente racionalizado. Ele foca na produção, no lucro, aumentar o lucro, de qualquer jeito. E evitando todo tipo de piadinha. De qualquer coisa que vai tirar você ali daquela sua função. Então, se você tem que apertar um parafuso, você vai apertar o parafuso. Se você não brincar, não conta piada, não olhar para o teto, não olhar para o lado. Você aperta 20 parafusos por um minuto. Agora, se você olha para o lado, conta uma piadinha, não sei o que. Você aperta, sei lá, 5. Então, você diminui a produção. Por isso que o Taylorismo vai colocar chefes. Vai colocar supervisores. Esse pensamento que a gente tem hoje, né? Tem que ter supervisor. Tem que ter alguém vigiando. Tem que ter alguém monitorando. Esse pensamento é bem Taylorista. Alguém tem que estar ali em cima da sua cabeça para você fazer as coisas e não piscar. Tem que produzir. Então, é essa a ideia do Taylorismo. Tem que produzir, 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 produzir. Não tem que conversar, não tem que fazer amizade, trabalho. Não existe. Você é pago para trabalhar e apertar aquele parafuso. Carro a boca. O Fordismo, que foi fundado pelo cara Ford, né? Que tem carro até hoje. Intensificou essa lógica implementando a linha de montagem automatizada com esteira rolante. Então, o Taylorismo não tinha automatização. Era tudo na mão, né? Aí, a Fordismo colocou os robozinhos. E hoje tem um monte de robô, né? Isso vai tirando o emprego das pessoas. Até uma coisa para a gente refletir, porque, por exemplo... Claro que não tem nada a ver com o Fordismo. Já estou viajando aqui, mas... Você vai no McDonald's e aí tem aqueles totens para você fazer o pedido. Ou seja, não tem mais a pessoa do caixa. Ah, mas ainda tem, professor. Então, mas ainda tem. Mas o objetivo é que não tenha. Então, fica só as pessoas para produzir o lanche e o mínimo de pessoas possível. Produzindo o máximo possível. Pensamento bem Taylorista. Entendeu? Olha aí, ó. Agora, é... Essas coisas vão surgindo e as pessoas ficam... Ai, que legal. Por exemplo, caminhões que são dirigidos remotamente ou por robôs, não sei o que. Aí, tira o emprego das pessoas. Então, enfim... A gente pensar. Uma crise, né? Dos empregos. Por quê? Por causa da tecnologia. Mas, a Ford, né? O Fordismo implementou a automatização. Então, se antes tinha um cara lá, por exemplo, que vai fazer uma cadeira. Aí, vai usar o ferro. Tinha um cara para entortar o ferro? Não vai ter mais um cara para entortar o ferro. A máquina vai entortar o ferro. A máquina vai fazer. E aí, vai ficar só aquelas pessoas... Vão ficar só aquelas pessoas muito necessárias para terminar a produção. E já o Toyotismo implementou a fabricação sob demanda. Então, ó. O Taylorismo e o Fordismo tinham uma característica em comum. Várias características em comum, né? Mas, enfim... Uma das características em comum era que produzia, 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 produzia. A larga escala, né? Perder de vista. Aí, depois, tinha que enfiar esses produtos aí para vender. Tinha que criar o mercado. Tinha que fazer as pessoas comprarem, desejarem. Enfim, ainda existem várias indústrias que agem dessa maneira. Faz, 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 faz. Depois, a equipe de vendas que se lasque para enfiar isso a igualabragem das pessoas. Já o Toyotismo mudou a visão e falou, não, vamos fazer sob demanda. O que é demanda? A necessidade das pessoas. Então, olha, nós temos um grupo de pessoas de, sei lá, um milhão de pessoas que não tem carro em tal lugar. Então, vamos fabricar um milhão de carros. Ah, nós temos cem pessoas que não sei o quê. Então, vamos fabricar cem coisas. Então, o Toyotismo vai agir sob demanda. É uma coisa mais inteligente, né? E isso evita desperdício de produção, perdas, uso desnecessário de material, enfim. Então, ó, três linhas para você pensar, ó. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Aplicar na vida atual. As formas, por exemplo, o McDonald's trabalha como um sistema bem toyotista. Por quê? As pessoas fazem pedido e eles fazem os lanches sob demanda. Não adianta sair fazendo um monte de Big Mac e as pessoas não pedirem Big Mac. É isso que o Fordismo e o Taylorismo faziam. Faz Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac. Mas esse aqui é um outro e eles não têm. O Toyotismo não. Calma. A pessoa quer um Big Taste. Então, vamos fazer Big Taste. A pessoa quer um Big Mac. Vamos fazer Big Mac. Sob demanda. As formas de conhecimento refletem as preocupações e necessidades dos homens e seu tempo. Os três autores clássicos da sociologia, ó, as formas de conhecimento refletem, ou seja, as formas de pensar, de conhecer, né, vão refletir as preocupações e necessidades dos homens e seu tempo. Então, o que está acontecendo no mundo faz as pessoas pensarem sobre aquilo. Então, os três autores, por exemplo, agora a gente está vivendo um sistema de contestação do processo eleitoral. Então, daqui a uns anos vão ter pensadores escrevendo sobre isso, refletindo sobre isso. Então, as coisas que acontecem no mundo vão influenciar o pensamento. E aí vão escrever livros e tal. Então, os três autores clássicos da sociologia, Karl Marx, Max Weber e Emil Durkheim, se você quiser, escreveram suas teorias pouco depois da Revolução Industrial, que produziu mudanças profundas na sociedade europeia. Então, a Revolução Industrial produziu mudanças profundas, não só na Europa, mas aqui no Brasil também, né. Em especial no trabalho e em suas relações. Então, antes tinha lá o pequeno produtor que fazia lá a sua plantação e se relacionava com alguém que tinha um caminhão para vender, ir para a feira. Então, agora não tem mais. Agora você vai trabalhar na fábrica e cala sua boca. E isso vai mudar completamente a relação das pessoas umas com as outras. Em consequência disso, o trabalho está muito presente nas teorias desses caras. Karl Marx, Max Weber e Emil Durkheim. Emil Durkheim. Que é um francês. Levantando perguntas como o que é o trabalho na sociedade capitalista. Como ele interfere, como o trabalho interfere nas relações sociais. Então, como que o trabalho vai influenciar a sua vida, meu filho. Entendeu? Os gregos acreditavam que você tinha que desenvolver as suas potências internas, suas habilidades, seus donos. Cristianismo medieval acreditava que você tinha que desenvolver a sua vocação que Deus te deu. E agora, na idade moderna e contemporânea, você tem que produzir. Vai para o mercado de trabalho. O importante é girar a economia. Não interessa se você vai desenvolver as suas habilidades, as suas potencialidades, os seus donos. Não. Problema seu. Então, por exemplo, momento de evagação. Eu tinha uma aluna linda, maravilhosa, no quarto ano do ensino fundamental, em 2015, em Barueri. Chamada Sofia. Sofia, que era uma menina que falava muito, 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 tipo muito. Ouvia sempre de seus professores algo como Cala a boca, Sofia. Olha para frente. Sofia, fica quieto. Olha para frente. Sofia, senta direito. Sofia, olha. Para de ir para o lado. Sofia, para de falar. Sofia, entendeu? Aí eu vi uma palestra do professor Clóvis, na época, Clóvis de Barros Filho, falando da trajetória dele. Se você quiser, procure aí no YouTube, Clóvis de Barros Filho, o que a vida tem que ter para valer a pena, ou qual que é essa infelicidade, Clóvis de Barros Filho. Eu tenho que tirar sete e meio amanhã na prova. Então eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu estou fodido. E aí você podia pensar, se ele vendeu o domingo por causa de segunda, segunda na prova, ele vai exultar, ele vai delirar na prova. E o menino falou, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu só preciso tirar sete e meio. E eu falei, sete e meio para quê? Ele, para passar de ano, ué. A única coisa que me importa, tio, é passar de ano. E quando o ano que vem chegar, o menino dirá a mesma coisa. Passar de ano. Essa é a escola da tristeza, em que você fica ali esperando o ano que vem chegar. Esperando o ano acabar. Esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima, na verdade. Porque ela prepara o profissional. Ela prepara o profissional para viver o trabalho da tristeza. Aquele que você espera 30 dias por causa do quinto dia útil. Aquele que você vende a vida por causa do salário. A escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. E aí vai aparecer ele contando a vida dele. E aí ele conta que aos 13 anos o professor chegou e falou que não ia dar aula. E falou que o curso ia ser de seminários. E caiu para ele o petróleo. E aí ele estudou para falar do petróleo. E ele se colocou ali e falou, nossa, esse lugar é do caralho. Não sei o que, tal, muito bom. E ele se encontrou ali dando uma aula. E aí virou professor por isso. Então ele arrumou um trabalho no qual ele podia desenvolver a potencialidade que ele tinha. A virtude que ele tinha. A vocação que ele tinha. Então voltando a Sofia. Eu falei para a Sofia, sim, certa vez. Eu passei um texto na lousa. A Sofia chegou e falou, professor, eu não quero que eu tenha esse texto. Estou com preguiça. Porque a sinceridade é uma virtude, né? Aí eu falei, Sofia, tá, o que você quer fazer? Não, eu não sei. Então eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou te dar um tema. Você vai pesquisar esse tema com quem você quiser. Com vô, vó, tio, tia, primo. Enfim, com quem você quiser. Internet. E vai ter que dar uma aula para os seus colegas na próxima aula. Então você vai ser a professora da sala. Eu não vou falar nada. Eu não vou fazer nada. Você que vai ter que colocar ordem nos alunos. Fazer chamada, tudo. Aí se você fizer isso, você não precisa copiar o texto. O que você quer? Ela pensou alguns instantes e falou, tá bom. Ok. Passado a semana, ela veio na semana seguinte. E como todo bom aluno, aplicado, nem lembrava do acordo que tinha feito. E aí eu falei, então, Sofia, chegou o seu grande dia de brilhar. Ai, eu não lembro. Agora se vira. Foi o problema seu. E aí foi o que o Clóvis fez. Ele começou a improvisar sobre o petróleo. Começou a inventar sobre o petróleo. Sofia fez a mesmíssima coisa. Começou a inventar sobre o tema que eu passei para ela. Ela não a regou. E aí o tema qual foi? Felicidade. Ela começou a falar de experiências que a deixavam feliz. Então, ela falou, ah, tomar um sorvete na sorveteria com granulado em cima, sorvete de flocos, comer pipoca, blá, 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 blá. Foi falando aleatoriamente no cinema. E foi andando pela sala, falando, apontando e não sei o que. E ficou lá, 30 minutos facilmente, falando, 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 falando. Ou seja, ela, ao entrar, no pensamento grego, ao entrar no mundo do trabalho, ela pode encontrar um trabalho no qual ela desenvolva a virtude que ela tem. E aí ela vai ser feliz. Então, o trabalho seria a ideia de desenvolver a sua virtude, desenvolver as suas potencialidades. Mas, como eu estava dizendo aqui, na sociedade pós-capitalista, o trabalho já não tem essa missão. O trabalho é só uma coisa para você ganhar um dinheirinho ali, pagar as suas contas, pagar aluguel e, enfim, levar a vida, esperar a sexta-feira chegar. Agora, então, como o trabalho interfere nas relações? O que é o trabalho? Tudo isso vai ser pensado por esses autores. Então, vamos conceituar o trabalho. Para Durkheim, o trabalho é um fato social presente em todas as sociedades. E a divisão social que ele gera é o que possibilita a coesão social, ou seja, a junção dos indivíduos. O trabalho que acaba gerando essa união das pessoas. Imagina, as pessoas têm que se unir para pegar o trem, pegar o ônibus. Então, ou seja, ele é responsável pelos indivíduos viverem em sociedade após a ascensão, ou seja, a subida, o despertar, o desenvolvimento do sistema capitalista. Assim, o trabalho possui significados diferentes nas sociedades pré-capitalistas, ou seja, que vem antes do capitalismo, no caso da Revolução Industrial, e nas sociedades pós-capitalistas, que vem depois da Revolução Industrial. Então, é óbvio, né? Isso é evidente, porque depois do sistema capitalista, é o que eu falei, o trabalho é para gerar lucro. Já na sociedade pré-capitalista, o trabalho seria para desenvolver as potencialidades das pessoas e tal. Na última, ou seja, na sociedade pós-capitalistas, o trabalho é especializado, ou seja, direcionado, criando uma interdependência entre os indivíduos que precisam das funções desempenhadas uns pelos outros. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com encanamento, ela faz o encanamento para correr a água, aí tem uma pessoa responsável por liberar a água, aí tem outra pessoa responsável por construir a casa e colocar encanamento na casa. Enfim, para a energia chegar na sua casa, tem um monte de gente trabalhando, internet, as coisas somáticas. Então, a gente vai dependendo uns dos outros, por causa do trabalho. E essa união, devido à divisão social do trabalho nas sociedades capitalistas, é nomeada pelo Durkheim de solidariedade orgânica. Então, é como se fosse um organismo, por isso que é orgânica. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, tem coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, cérebro, olho, olhos, ouvidos, boca, nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, o nosso corpo tem os órgãos que se trabalham em união. Se um começa a dar problema, Paulo já fala isso na Carta aos Coríntios, quando um membro do corpo dá problema, o seu corpo inteiro sente. Então, se você tiver um problema no fígado, você vai morrer. Se você tiver um problema no coração, você vai morrer. Se você tiver um problema no pulmão, você vai morrer. Se tiver um problema no cérebro, você vai morrer. Se tiver um problema no olho, não vai morrer, mas vai ser mais difícil viver, porque o seu organismo não vai ter a visão, que é um dos cinco sentidos. Enfim, então, já deu pra entender, né? Então, o organismo funciona de maneira organizada, orgânica. Por isso que ele fala de solidariedade orgânica no trabalho. Uma coisa vai depender da outra. Como se fosse uma rede interligada, um dependendo do outro. Ah, não depende de ninguém. Depende, sim. Porque se você não depende de ninguém, você não pode nem ter energia elétrica na sua casa, água, né? Pra aquele quadro tá aqui, alguém imprimiu, alguém colocou a moldura, a mesma coisa aqui, ó. Enfim, as imagens. Ali tem o travesseiro, as fronhas, tecido, janela, parede. Tudo isso depende de outras pessoas, não fui eu que fiz. Agora, vamos falar do Weber. Então, falamos de Durkheim, solidariedade orgânica. As palavras-chave ali, né? Durkheim. A Weber analisa o conceito de trabalho pela perspectiva religiosa, apontando que ele tem significados diferentes para católicos e protestantes. Antes da reforma protestante, na Inglaterra, por exemplo, o trabalho era visto como uma penitência para aqueles que não eram escolhidos por Deus, e o lucro era condenado. Aí tem toda aquela conceituação de tripálion, que seria um negócio com três paus, que amarrava as pessoas para torturarem. E aí veio a palavra trabalho, né? De tripálion, trabalho. Enfim, o trabalho era uma penitência mesmo, né? E aí tem muita gente que ainda pensa nesse sentido. Ai, meu Deus, chegou a segunda-feira, que eu vou perder aquele primeiro arme, Deus do céu, e eu vou morrer. Trabalha a penitência. Na sociedade católica. Aí, com a reforma protestante, as coisas mudam. Então, o trabalho se torna uma vocação divina, como uma forma de glorificação de Deus, e por isso é essencial. Você glorifica Deus com o seu trabalho, com a sua força. Deus não gosta de preguiça, não. A lógica do trabalho orientava o comportamento das pessoas, que deveria ser pragmático. Ou seja, é uma coisa prática ali e pronto. Metódico e racional. Pragmático, metódico e racional. Pragmático tem que servir pra alguma coisa. O negócio de fazer minha arte, vender na praia, não funciona. O negócio é que você tem que ter um trabalho prático. Então, pintor, encanador. Por isso que até hoje os artistas não são tão bem vistos na sociedade, por vários setores da sociedade, né? Sociedade toda não, né? Mas vários setores da sociedade, porque o artista não produz uma coisa prática, né? A arte em si não é prática. A arte é contemplativa. Pra refletir, pensar e tal. E isso aqui é condenado. Agora o negócio é... Tem que servir pra alguma coisa. Pra que você tá fazendo isso? Pra que você vai fazer filosofia? Perguntavam pra mim. Pra que você vai fazer filosofia? Pra que você vai fazer filosofia? É sempre pra quê, né? Tem que ser metódico. Você tem que ter um método de reprodução. Não é só você que tem que saber fazer. Todo mundo tem que fazer igual. E que é mais racional. Tem que ser racionalizado. Pra que serve? O que eu vou fazer? Que material que eu vou usar? Quanto que eu vou usar? Quanto que eu vou colocar? Não pode ter desperdício. Enfim. Por exemplo, você vai no McDonald's. Você vai... Ah, eu quero um sundae. É bem taylorista o negócio, né? E é bem esse pensamento. Que é pragmático, metódico e racional. Sempre vai ser feito do mesmo jeito. O sundae. O sundae. Serve pra fazer o sorvete ali, a máquina. E é racional. Ou seja, não tem desperdício. Ela sempre tem que colocar exatamente a mesma medida em todos os copinhos. Em todos os jeitos, né? Todos os jeitos, não. Todos os copinhos em todas as vezes. Sempre igual. Isso é racionalização. Por fim, para Marx. Então vamos de Weber, né? Então a lógica do trabalho para Weber, por causa da reforma protestante, vai mudar para ser pragmático, metódico e racional. E com o trabalho você glorifica a Deus. Antes não, né? Era um sofrimento. Para muitos ainda estamos na sociedade católica, né? Olha que bonito. A pessoa entra na segunda esperando a sexta-feira. Aí, meu Deus, segunda-feira chegou. Aí você espera a sexta. Aí no sábado e domingo você vai ser feliz, né? Só que não. Por fim, para Marx, Karl Marx, o trabalho é a atividade em que o ser humano emprega a sua força para produzir os meios para o seu sustento. Ou seja, mas olha só, bem prático, né? Olha aqui. O trabalho é a atividade em que o ser humano coloca a sua força, a sua energia vital para produzir os meios para o seu sustento. Essa capacidade, então, ele produz ferramentas, produz estratégias, né? Enfim, o ser humano produz coisas para a sua sobrevivência. Essa capacidade de criar ferramentas e técnicas para modificar a natureza é justamente o que distingue o ser humano do resto dos animais. Então, essa capacidade de criar coisas, inovar, é o que vai diferenciar o homem do animal. Então, o exemplo que o Karl Marx dá é da aranha. A aranha faz teias magníficas, mas ela só faz a teia daquele jeito. E ela já é predestinada a fazer a teia daquele jeito. Um filhotinho de aranha vai fazer a teia igual a mãe, igual a avó, igual a bisavó, enfim. Sempre vai fazer do mesmo jeito. Já o ser humano, não. Por mais que ele seja péssimo em costura, ele pode criar coisas novas, ele pode fazer coisas diferentes, que a aranha será incapaz de fazer. Por mais bonita que seja a teia da aranha, só vai ser daquele jeito. O ser humano, não. Ele pode aprimorar sua técnica. Então, isso diferencia o ser humano dos animais. Assim, ao trabalhar, o homem altera a natureza e altera a si mesmo. Porque, ao mesmo tempo que ele altera a natureza criando coisas para fora de si, ele também aprende e muda sua forma de pensar, sua forma de viver por causa daquilo que foi criado. Exemplo bem claro. O celular, até 2008, 2009, praticamente nem tinha o celular. Aí, depois, 2012, começou a popularizar os smartphones. E hoje, ninguém vive sem. Se tiver, ah, eu saí sem celular, parece que eu tô pelado. Muita gente fala isso. E é uma coisa na qual, há pouco tempo, se eu for analisar na história da sociedade, ninguém nem pensava em existir. E o modo de vida das pessoas foi completamente transformado por causa do uso celular. Então, o que o ser humano criou fez ele modificar o seu próprio funcionamento. Então, ele altera a natureza e altera a si. Porém, diferente de Durkheim, Marx acreditava que a forma de organização do trabalho no capitalismo é justamente o que gera conflitos. Então, Durkheim falava, ah, o trabalho é o que une as pessoas, a solidariedade orgânica. Já o Marx falava, não, é o que gera os conflitos. Era um rapaz que tocou a campainha, ele tocou errado, porque ele tava fazendo entrega, ia entregar no vizinho e achou que era aqui. Mas, enfim, voltando aqui, o que eu estava falando mesmo, que o Karl Marx achava que o trabalho acabava gerando os conflitos, manifestando-se na luta de classes. Então, começa a criar aquela ideia de que um trabalho é superior ao outro, ou é melhor que o outro, isso que começa a gerar a luta de classes. Nesse contexto, o trabalhador se aliena, participando apenas de parte do processo de trabalho, ficando alheio ao resultado final. Eu entendi. Então, simples, gente. Imagina o seguinte, na Idade Média, a pessoa fazia uma mesa, era o carpinteiro, como José, o pai de Jesus. E aí, você falava, oh, eu quero uma mesa e tal, ele ia medir a mesa para você especificamente, a altura que você queria, ia lixar, ia pintar, ia escolher a madeira, ia fazer a mesa todinha, ia te entregar a mesa pronta, cadeira. Com a Revolução Industrial, não tem mais isso. Acabou. Então, o ser humano vai apertar o parafuso, como eu estava dizendo, lá na linha de produção. Ele não sabe o que vai acontecer depois. Ah, o que vai virar uma ambulância? Vai virar um helicóptero? Vai virar uma moto? Vai virar uma geladeira? Não importa, é isso mais depois, para o trabalhador. Ou seja, ele é alienado, retirado do processo. Ele é, como se diz, retirado do produto final. Ele não vê mais o que ele está produzindo. Ele não tem mais sentido no que ele está fazendo. Ah, vou produzir um negócio X. Não. Ele aperta o parafuso. Essa é a função dele. Então, ele é alienado. Ele só participa de parte do processo. Um pedacinho. E ele não sabe mais o que está acontecendo. Alheio, né? Fica alheio ao resultado final. Se o trabalho que torna a pessoa em ser humano, quando afastado do produto deste, é desumanizado. Então, qual que é a ideia aqui? Se o trabalho, a ideia do trabalho, né? Dignificar o ser humano, enobrecer o ser humano. Fazer o ser humano ser uma pessoa melhor. Por causa do produto que ele fazia, agora não tem mais. Você não sabe nem o que está fazendo. Então, o trabalho é desumanizado. Não precisa mais de seres humanos. Precisa de robozinhos. Por isso que também substituem por robôs, literalmente, né? Então, agora qualquer um serve. Porque é só apertar o parafuso. Precisa do seu Zé, que tem um conhecimento em tal coisa, não sei o que. Não. É igual aconteceu com a CPTM. Agora, com a privatização da via mobilidade. A via mobilidade, com pensamento bem fordista, taylorista. Vamos substituir as pessoas produzindo o máximo e evitando o custo. Então, para que que nós observamos o seu Zé que tem experiência e sabem qual o texto da linha dá para andar em tal velocidade, qual o texto não dá para andar, não sei o que. Sabe aqueles caras que sabem as manhas dos negócios? Ah, não precisa desses caras aí. Tem 50 anos de empresa. Bota um cara que fez um curso técnico lá e ele vai fazer, porque é a mesma coisa. Aí, dá problema. Por quê? Porque não tem as manhas. Então, uma coisa é a humanização. Ou seja, a pessoa tem um ser humano que tem uma experiência e coloca essa experiência ali. Outra coisa é você só fazer a técnica. Saber a técnica. Bolo, né? Bolo. Você vai comprar um bolo. Não é a mesma coisa que um bolo feito pela sua avó, se você tem vó. Porque o bolo da sua avó é humanizado. E o bolo que você compra é produção em série. É desumanizado. A ideia é de que qualquer um faz. Qualquer funcionário faz. Não tem um segredo daquele funcionário. Entendeu? É. Para você pensar. Então, o trabalho desumanizado. A mesma coisa tem que fazer com a escola, com a educação. Não importa mais o professor que está dando aula. A pessoa. O que importa é o conteúdo. Passar o conteúdo. Seguir as teorias pedagógicas e qualquer um faz isso. Ou se fosse um trator. Operador de trator. E mesmo voltando a esse raciocínio, né? Aquele cara que tem as manhas sabe operar muito melhor do que só quem fez o curso técnico e não tem experiência, né? Então, o conceito de trabalho na atualidade cotidiana. E se entende por trabalho. Tem se modificado ao longo do tempo. E tem significados diferentes dependendo do lugar. Já vimos isso. A CLT. Consolidação das ex-trabalhistas. Carteira de trabalho. Assinada, como dizem. Criada em 1943 no governo de Getúlio Vargas. Representou um grande avanço para os direitos dos trabalhadores no Brasil. Lembrem-se que eu disse que na Revolução Industrial não tinha lei nenhuma. Não tinha regra. Não fazia o que queria. Pessoas morriam nas máquinas. Pessoas trabalhavam 48 horas sem dormir. Enfim, não tinha regulamentação. Aí surgiam as ex-trabalhistas ao longo do tempo. Direitos dos trabalhadores. Enfim, devido também ao crescimento do comunismo na União Soviética. A ditadura do proletariado. Enfim, tem todo um contexto aí que não cabe aqui agora. Porque senão vai longe. Então, as ex-trabalhistas representaram um avanço no direito dos trabalhadores. No direito dos trabalhadores. Porém, atualmente, cresce a quantidade de contratos que não são CLT. Ou seja, que não têm as garantias das ex-trabalhistas. Houve a flexibilização das ex-trabalhistas, né? Precarizando as relações de trabalho. Com a pandemia, esse processo se intensificou. E agora os trabalhadores informais representam 40% da população ocupada. A chegada de empresas como iFood, Uber, Amazon, também colaboraram com esse processo. Muitos trabalhadores dessas empresas reclamam das más condições de trabalho. E da falta de garantias e direitos. Ou seja, a pessoa entrega no iFood. Cai. Bate a moto, cai. Quebra a perna. Arranca a perna dela, por exemplo. Caminha o passo por cima da perna dela. E aí? Como que vai ser? Pela CLT, ela tem direito a... A indenização, a... Esqueci o nome do negócio que tem, mas tem o direito de ir pra caixa, lá que eles falam, né? Não se é bê-la. Ela... Enfim, a pensão. Tipo isso. Eu esqueci o nome agora. Mas ela tem direitos. Se a aposentadoria por invalidez, né? E tal. Agora, com essa relação nova, não tem. O Uber. O Uber bate o carro dele. Como acontece muitas vezes. A Uber não é responsável pelo seu carro. Se você fosse um funcionário da Uber contratado pela CLT, ela teria que pagar seu carro, por exemplo. Ou teria que dar um carro pra você dirigir. Então, as relações são bem diferentes. Então, não tem garantias de direito nenhum, né? Praticamente. Ah, eu recebo dinheiro. Recebe. Tá. Mas você não tem nada que garanta se algo acontecer. Ficou doente. Assim, se cria uma nova classe de pluritariado que vende a sua força de trabalho e tem o seu trabalho alienado. Então, ele também não sabe o que ele tá fazendo exatamente. Ele só faz. Esse modelo de contrato é muito recente e polêmico. Há vindo greves de trabalhadores desses aplicativos constantemente. E dia 1º de abril de 2022, os trabalhadores da Amazon comemoraram a criação de seu primeiro sindicato. Aí, a importância dos sindicatos, né? Que vão surgir aí para lutar pelos direitos dos trabalhadores. Ah, o sindicato serve pra nada. Então, pensa assim. Ah, o que importa é aquela história, né? Ah, o funcionário negocia com o próprio patrão. Negociação direta. Eu quero que você faça hora extra todos os dias. Eu vou te pagar as horas extra. Mas você tem filho. Você quer ficar com sua filha recém-nascida. Você quer brincar com ela, sei lá. Você não quer fazer. Entendeu? Aí, eu falo assim, ó. Então, vamos negociar. Você não quer fazer? Então, eu vou te mandar embora. Você faz. Eu não te mando embora. Qual que você prefere? Então, essa é a negociação. Qual é o poder de negociação que o funcionário sozinho tem? Então, enfraquece, né? O poder de barganha. Então, imagina uma linha. Vou te mostrar a linha. Vou pegar a linha aqui, ó. Pra você ver. Então, olha só. Temos aqui. Um. Coisa de linha. Cartel. Temos uma linha. Ó. Não sei. Dá pra ver. A linha. Ó o que eu faço com essa linha, ó. Quebrei. Fácil, fácil, né? Ó. Um fiozinho de linha. Agora, se eu fizer assim, ó. Mas você já sabe, né? A cagada que vai ficar. Que você já deve ter passado por isso na sua vida. Mas, enfim. Ó. Aqui já tá bom, já. Ó. Olha como ficou. Se eu tentar cortar isso aqui, ó. Ó. Eu não consigo mais, né? Ah, não dá. Não tem jeito. Então, é isso que é o sindicato. Na teoria, né? Pelo menos. A união das pessoas pra ficar mais forte a relação. Aí você fala, ó. Todo mundo vai parar. Então, você depende dessas pessoas pra produção. Você vai colaborar ou não vai? Agora, um sozinho. Qual o poder que eu tenho pra negociar? Ó. O poder que eu tenho, ó. Ó. É esse o poder que eu tenho. Enfim. É. O que mais? Dessa forma, as relações de trabalho e os direitos dos trabalhadores estão em disputa e tem levado, levantado muitos debates e manifestações. Por isso, é importante utilizar a imaginação, o conhecimento sociológico, filosófico para pensar, analisar esse contexto de mudanças atuais. Então, esse foi o texto. Espero que você tenha assistido esse vídeo, realmente. Perdoem minhas divagações e até a próxima.